Você não pode perder no próximo bloco. Uma revista francesa mostra que o black brasileiro é beautiful. E você vai ver também, nunca um concurso de Miss foi tão tumultuado como esse na Índia. Ao retirar dinheiro num caixa eletrônico, procure estar sempre acompanhado. Dê preferência aos locais mais movimentados e seguros, como lojas e shopping. Jamais forneça a senha do seu cartão a pessoas estranhas. Esse é um recado dos seus amigos do SBT. O que é que eu estou fazendo aqui? Dá um tempo, né? Eu não vou me arriscar por causa de uns presentinhos, não. Se você quiser da próxima vez, vai lá e compra o seu presente. Agora vê se compra uma telecena, que afinal de contas você pode comprar tudo com ela. Com essa cena ridícula aqui só volta a aparecer uma pessoa e dizer que Papai Noel não existe. O que é que foi? Nunca viu Papai Noel antes, não é? Eu quero sair daí, daí, daí! Eu quero sair daí, daí! Telecena, a melhor maneira de fazer o seu Natal inconfundível. Faça um seguro de vida para o seu filho. Fique atento ao que acontece dentro da sua própria casa. A vida do seu filho pode estar em perigo. Isso não vai dar nem para uma grama. Vou dar uma geral em cima também. Diálogo. O melhor seguro contra as drogas. Drogas. Nem morto. Martendal orgulhosamente apresenta mais ofertas. Bombom Neigbauer, caixa 380 gramas, 1,99. Cerveja Kaiser, garrafa 600 ml, só 69 centavos. Faça suas cobras com cheque para 35 dias. Martendal. Bem-vindo ao Novo Hotel São Bento do Sul, para um final de semana diferente. Novo Hotel São Bento do Sul. Consulte sua agência de viagens ou reserve pelo fone 047-633-3312. Somente fazendo do Natal um verdadeiro modo de viver, é que poderemos compreender o seu verdadeiro significado. Diz que 214-01. Papai Noel está esperando a sua ligação. Diz que agora, 214-01. Rodeio Live. A emoção do rodeio completo nas páginas de uma revista. Rodeio Live. Sapateou no molhado, fez poeira levantar. Comprando carnet de mercadorias do baú, Com este cupom, você concorre a quatro casas por mês. Quatro casas todo mês. E com este cupom, você concorre a prêmios, como este. São 240 clientes sorteados todo mês. E todos ganham prêmios. Compre o carnet de mercadorias do baú. A sua felicidade pode estar ativa. Os acontecimentos com exclusividade. Todas as novidades estão no... Programa Joyce Pascovitch. Nossa próxima atração. As mulheres mais bonitas do mundo estão no meio do fogo cruzado na Índia. De um lado está o concurso Miss Mundo. Do outro, centenas de manifestantes empurecidos.